E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E dessa vez vamos trazer mais um rumor do Crash Team Racing Nitrofield que saiu esses dias e eu acho que é muito interessante e que eu quero conversar com vocês sobre isso. E que pode interferir no futuro do Crash Team Racing. E como que começou isso daí? É o que vamos falar agora. Já vou logo falando que ele foi comprovado como falso, então é bom vocês não levarem em consideração tudo que ele tá falando, porque eu vou explicar toda a história pra vocês. É porque no dia 25 de outubro, um usuário chamado Sab publicou algo do Crash Team Racing Nitrofield num site chamado 4chan. E já começa aí, porque pra quem não sabe, 4chan é um site onde você pode publicar textos ou imagens referente a séries ou jogos. É inúmeras coisas, você pode publicar qualquer coisa. E é um site onde você não precisa necessariamente divulgar o seu nome, você pode deixar como anônimo. E geralmente eles fazem isso pra eles não serem encontrados ou serem achados facilmente. Se você for revelar algum bombástico de um jogo, ou algum conteúdo assim do tipo. E é por isso que não podemos acreditar tanto nesse site. Porque eles não divulgam tanta coisa, ou se eles divulgam muita coisa é algo bem viajado e não faz sentido. E é algo que a gente já tem que levar em consideração. É 4chan e não é uma fonte muito confiável. Pode acontecer de ser real, porque no Pokémon Sword e Pokémon Shield, teve até algumas publicações no 4chan que eles acertaram. Até vejo o canal do Camaleão, que ele mostra vários rumores do Sword e Shield. E até mostrou lá usuários apostando lá em Galarian Forms e também outros pokémons aparecendo. E de evoluções e eles acertaram. Então pode acabar acontecendo que algumas informações aqui aconteçam. E vamos lá, o que ele disse, o que esse usuário sabe, falou. Que haverá 9 Grand Prix no total. Já aconteceu 4 Grand Prix aí, contando com essa que eu tô falando, né, do Halloween. Agora vai ter o da Passadena, né, em novembro. O sexto será o de Natal. Então ele tá falando que vai ter 9 Grand Prix no total. Então ele tá querendo dizer que vai ter 3 novas Grand Prix no ano de 2020, no ano que vem. E o que ele tá falando mais aqui? Tá, ele tá falando, oi pessoal, ok. Hoje, eu estou lançando aqui um vazamento de revelações do pós-lançamento, conteúdos do pós-lançamento do CTR Nitrofield. Depois do Grand Prix de dezembro, haverá mais 3 temporadas de Grand Prix, né, o que eu havia falado. Isso é lógico a se pensar, né, pelo que eu tá falando aqui de números totais de Grand Prix. Ok, é, do Grand Prix de novembro, que a partir, né, a partir do Grand Prix de novembro, os personagens sempre terão, é, sempre terão 4 personagens em Grand Prix. Então tá querendo dizer que a partir de novembro, em vez de ser 3 personagens por evento, como era o de costume, agora serão sempre 4 personagens. E a gente pode conectar isso a um vazamento do Beta M, né, que é um leaker, que é a pessoa que vaza informações do jogo. É, disse que haverá 4 personagens, a Passadena, a Von Clant, Kuala Kong e também o King Chicken. E isso surpreendeu muitas pessoas, porque geralmente não tem 4 personagens em uma GP. Aí, é, talvez, a Grand Prix de novembro mude as coisas. E aí, é o que ele tá falando, que a partir de novembro, é, sempre terá 4 personagens por evento, né, por temporada. E aí, ele falou que isso é tudo, mas ele tem alguns comentários aqui, respondendo outros comentários anônimos. Então, ele tá falando, tem um comentário aqui interessante, que falou o que vai acontecer depois dos nove eventos. Será que vai começar do primeiro? O cara errou, né, e colocou Back in Time. Aí, até o Sab respondeu e colocou do Nitro Tour. Então, ele tá querendo dizer que depois do nono evento, vai reiniciar todas as temporadas, todos os eventos, todas as Grand Prixs, desde o início. Então, podemos considerar que, se for manter esse sistema de mês em mês, cada conteúdo, então, a partir de abril, vai começar tudo de novo, todos os eventos que a gente presenciou. E isso, eu acho que é o ponto falho aqui, desse rumor aqui, desse vazamento. E por quê? Porque já estão lançando conteúdos do Nitro Tour, agora, no Halloween. Então, por que que eles fariam um evento de novo do Nitro Tour? Não faz o menor sentido. Aí, tem alguns que estão falando que pode ter até personagem novo, mas eu não acho. Eu vou falar minha opinião daqui a pouco, tá? Mas eu não acredito que eles vão reiniciar todas as temporadas. Eles vão continuar com o jogo normal, e se não tiver temporada nenhuma, aí vai ficar com todos os itens que tinha antes. Ou todos os itens integrados, né? Com todos os eventos, pra quem não pegou, é, quando tava ocorrendo a temporada. Vai tá tudo junto, e vai ficar bem mais fácil, pra pessoa que não deu tempo de comprar. E isso seria muito bom, por sinal, né? É, deixa eu ver aqui. Alguém perguntou aí se teria uma versão para PC, e o SAB respondeu que em 2020. Aí, pra quem queria aí uma versão pra PC em 2020, então, tá falando aí, né? É, pro CTR Nitrofield. Então, ano que vem, provavelmente teremos uma versão de PC do CTR Nitrofield. E isso é muito bom. E eu já tava pensando nisso, que depois teria uma versão pra PC. Mas depois eu vou falar disso com vocês, tá? Isso aí não é um ponto falho do rumor. Faz até que sentido, e depois vou voltar com esse assunto, tá? É, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. É, tá. Agora, bem interessante. Um outro comentário anônimo, falou se a Yaya Panda poderia aparecer no Grand Prix do ano chinês, né? O ano novo chinês. Aí o cara errou, né? E escreveu fevereiro. Aí até o SAB respondeu, né? Fevereiro, o ano novo chinês, na verdade, é no dia 20 de janeiro. E ele não refutou o que o comentário anterior falou. Então, o que tá querendo dizer é que a Yaya Panda vai aparecer em alguma GP. E isso é muito bom. Porque a Yaya Panda é uma das personagens mais obscuras da franquia. E eu acho que combina bastante, né? Com o estilo do Crash. E eu acho que ia ser muito bom. Seria um presente enorme pra aqueles fãs bem hardcore. Porque Yaya Panda é uma personagem bem desconhecida. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E é só isso. Tinha até um comentário falando que não acredita nessas coisas. No que ele tá falando, né? Mas o SAB respondeu que numa hora ou outra a gente vai descobrir a verdade. Se ele tá dizendo a verdade ou não. Com o tempo a gente vai descobrir se o SAB do Fortean acertou. O que ele tava prevendo aqui. E não é um absurdo o que ele disse. O problema, na verdade, são duas coisas. O primeiro é que ele falou que ele ia reiniciar todos os eventos. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho bem difícil. E outra coisa também. Esse aqui não é o SAB verdadeiro. Porque o SAB, pra quem não sabe, ele é muito conhecido no Discord e no Twitter. Por divulgar informações da Nintendo, dos jogos da Nintendo, antes da hora. Então ele é bem conhecido por isso. E aí, até o próprio SAB escreveu no Twitter que não foi ele que publicou no Fortean. E afinal ele nem usa o Fortean. Pra vocês verem aí, é que o cara roubou o nome dele. Pra dar mais credibilidade à informação. Então podemos dizer que o que o SAB do Fortean publicou é falso. Mas não totalmente. E por quê? Eu vou falar com vocês uma coisa. É aí que vai começar a minha opinião do que vai ter no futuro do Crash Team Race Nitrofield. E que é muito importante. É, vamos lá. Porque vai ter muita coisa bombástica. O que que a gente tem aqui? Os karts do Crash Tag Team Racing. Tem vários karts do Crash Tag Team Racing no Nitrofield. Isso aí, todo mundo já sabe. Mas uma coisa a gente tem que prestar atenção. É que tem muitos outros karts faltando pra colocar no jogo. E isso é o que a gente tem que pensar agora. Porque não é sempre que vai ter um evento novo no Team Race Nitrofield. Uma hora vai acabar. E vai acabar ano que vem. Se continuar todos os eventos assim de mês em mês. Ano que vem vai acabar. Não vai passar. Seja por karts do Tag Team Racing. Ou até por número de personagens. Eu vou falar dos personagens daqui a pouco. Mas vamos ficar presos aqui aos karts. Eu deixei aqui na imagem. Mostrando aí pra vocês os karts que já estão no jogo. Que já estão presentes aí pra vocês jogarem. E tem uma curiosidade aqui. Estão vendo esse karts amarelo? Então, ele é o cabriolet do Crash Team Racing Nitrofield. E aquele karts não está presente no Tag Team Racing normal. Ele está escondido nos dados do jogo. Ele existe. O modelo dele existe. Só que não é jogável. Então, é algo bem interessante da gente notar aqui. Que não tem como jogar com ele. É um karts escondido nos dados. E aí, tem aqui outros karts que estavam nos dados do jogo. Com esses dois aqui embaixo. Que não tem nome, tá? Até esse do cabriolet não tinha. Na verdade, ele tinha nome, tá? Eu até esqueci o nome aqui, mas... Tem esses dois aqui de baixo. Que não tem nome. E esse aqui também. Três karts que não tem nomes. Que estão escondidos nos dados do jogo. É algo que, talvez, apareça em futuros Grand Prix. Só que não é isso que eu estou querendo dizer. É porque, se a gente reparar. Em cada evento. Tem três karts do Tag Team Racing. Ou três karts qualquer, né? Porque tem alguns karts inéditos. Mas isso aí é exceção. A gente vai ficar preso aqui ao do Tag Team Racing por enquanto. E se a gente contar. Todos os karts aqui. Que não estão presentes no jogo. Dão 18 karts. E 18 karts. É só fazer o cálculo. 18 karts dividido por 3. Dá quanto? Aí façam eu o cálculo. E a gente descobre que dá 6. E o que isso quer dizer? Que nas próximas 6 Grand Prix. Teremos todos esses karts aqui na lista. Tecnicamente. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu vou falar daqui a pouco. Mas, tecnicamente. No mínimo. Teríamos 6 Grand Prix. Para preencher tudo isso aqui de karts. Que a gente tem. E a gente sabe muito bem. Que os próximos karts da Passadena. No evento da Passadena. No Neon Circus. Serão esses karts aqui. O Pressurizer. Esse karts aí da Coco. Se eu não me engano. E também o do N.G. São esses aí os karts que foram preenchidos aí. Dessa lista de karts. E ainda sobrou um monte. Para colocar no jogo. Mas aí ficariam 15. Aí depois seriam mais 5. 5 eventos. E aí seria o de dezembro. Faltariam 4. E aí pararíamos em que mês? Em abril. Então. O que a gente tem aí no mínimo. É que. Os eventos irão terminar em abril. Não vai ter mais nada. De Grand Prix. Nada disso. Então. O mínimo. É que termine em abril. Então já descarto. Aquele rumor. Do vazamento. Que. Falava. De apenas 3 Grand Prix. No ano que vem. Porque eu não acredito nisso. E até o Verdadeus Sabe. Falou que. Não foi ele que divulgou. Ok. De karts a gente já foi. Mas. A gente. Não citou os karts inéditos. Né. Porque vai ter um kart inédito. No evento de Natal. Né. Que vai ter aquele personagem misterioso. Que a gente nem sabe quem é. E que já. O pessoal está especulando. Quem pode ser. E tem até aí. Um kart misterioso. Que. Não tem nenhum jogo. Tá. É um kart inédito. Então. O que podemos considerar aqui. Que já podemos descartar. De um desses karts aqui. Para aparecer no próximo evento. Então podemos considerar. Que talvez. Apareça mais um evento. No Grand Prix. Ou quem sabe. Até dois Grand Prix novos. É confuso. O que eu estou querendo dizer. Mas. No mínimo. Em abril. É que vai terminar os eventos. Mas. Como a gente vai contar. Com karts novos. Que foi esse. De dezembro. Que apareceu. Eu acho que vai ter. Outros dois karts novos também. Então aí. Pula aí. Para. Maio. Aí. Já seria em maio. O outro evento. Para preencher todos os karts. Todos os karts novos. E também do Tag Team Racing. E aí. Qual é o próximo mês? Depois de maio. É junho. E junho. É o mês. De que? Do lançamento. Do Crash Team Racing Nitrofield. Então o que eu estou querendo dizer. É que. Os eventos. Vão durar. Até o dia do lançamento. Até o mês do lançamento. Do Crash Team Racing Nitrofield. Que seria. O mês de junho. Eu não sei se. Junho. Teria um outro evento. Eu acho bem difícil. Mas eu já. Fiz aqui minhas especulações. De possíveis. Possíveis eventos. E personagens. E que eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco. Mas. Até junho. Vai terminar esse sistema. De Grand Prix. E seja. Pelos carros. E também. Por personagens. Que é o motivo. E que eu vou mostrar para vocês. Aqui. E agora. E vocês vão gostar. Pra caramba. Porque tinha gente que. Queria saber. Qual a minha opinião. De personagens. Do Crash. Para aparecer no. Nitrofield. E eu vou mostrar para vocês. Agora. Então. A gente vai começar. É. Do seguinte. Quais foram. Os personagens que foram revelados. Pelo Beta M. Pelo Beta M. E também. Pelo Beta M. E que ainda não apareceram no jogo. Vamos lá. Passadena. Von Clutch. Koala Kong. E King Chicken. Isso aí. Provavelmente. Já vão aparecer no próximo evento. Isso aí. Acho que. Sem dúvida. Né. Passadena. Principalmente. Tá. É. Willy Wumpa Cheeks. Cheek. Stool. Baby Cortex. Baby Trop. Hillahu. Ripto. Sorceress. Ou a Fenticeira. E o Imperador. Velo. São 13 personagens. Agora. Nós vamos passar. Para uma seguinte questão. Quantos personagens temos atualmente. No Crash. To Raise Nitrofield. 40. Então fica meio estranho. Ter um número. Ímpar aí. Sem ser. É múltiplo de 5. Né. Porque geralmente tem uma casa. Uma fila de 5. Personagens. E é meio estranho. Se tiver apenas 3. Porque vai dar. Uma impressão. De que falta alguma coisa. E se a gente somar. 40 com 13. Daria. 53 personagens. E aí ficaria estranho. Porque faltaria coisa. Faltaria 2 personagens. Mas eu acho que não vai faltar. Apenas 2 personagens não galera. E sim. 7 personagens. E eu vou mostrar aqui para vocês. Quais que eu acho. 7 personagens que talvez apareçam. No. Crash. To Raise Nitrofield. Eu coloquei mais personagens aqui na lista. Também. Como uma possibilidade. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É. Que tem mais uma possibilidade. Né. Tá. E aí a Panda. Visconde Devil. Hog Wild. Que seria o Javali. O Fast. Que a gente não sabe se é o Fast. Né. Que é aquele. Aquela silhueta misteriosa. A Bianca. E a Elora. Do. Spiral. Eu acho que. Vai ter. Essas personagens. Eu vou falar daqui a pouco. Do porquê também. É um monte de coisa. Que eu tenho que explicar aqui. Que é muita coisa. Eu acho que a Bianca. E a Elora. Vão aparecer. Tá. Agora. Madame Elberle. Victor. E Morris. Eu separei aqui os dois. Mas. Eu prefiro juntar eles. É. A Grim Penguin. Rush Walrus. Evil Crash. E Lab Assistant. Esses são os possíveis personagens. Que eu vejo. Que tem chance de aparecer. Eu separei aqui um set. Para colocar como a primeira possibilidade. Divisão. De Grand Prix. Enquanto que. A segunda divisão. De Grand Prix. Eu coloquei todos esses personagens. Que vocês estão vendo. E eu vou mostrar para vocês agora. Como é que ficou. Na minha visão. Como é que vão ser. As próximas temporadas. De Grand Prix. Vamos lá. Aqui tem o Grand Prix. Não tem nenhum mistério. Passadena. Von Clutch. Quala Kong. E King Chicken. E se a gente levar em consideração. O que. O usuário anônimo. O falso. Sabe. Falou no Fortean. De que. A partir de novembro. Teríamos. Quatro personagens. Então. Vamos para a seguinte questão. Colocar quatro personagens. Por evento. Quais eu acho. Que vão aparecer em dezembro. Vai ser o Fast. Aquele personagem misterioso. Na silhueta. O Rila Ru. O Willy Wumpatix. E o Imperador Velo. O porquê que eu acho deles. É que já deu para reparar. Que o mês de dezembro. Vai ser algo diferenciado. Vai ser algo incomum. Por causa desse personagem. Que apareceu na silhueta. Então dá para esperar. Por uma coisa nova. Então podemos dizer. Que vai ter algo incomum. De personagens. Aí no. Nesse evento. E eu acho que combinaria. Bastante. O Willy Wumpatix. Porque. Além dele ser um personagem. Assim. Não muito reconhecido. Né. Não é jogável. Também. Ele é um personagem. Nunca. Que foi jogável. E também. Acho que combina muito. Nesse. Nesse clima. Aí. Natalino. Não sei porquê. Mas eu vejo. Ele. Como um personagem. Que combina. Com esse evento. O Rila Ru. Que é um personagem. Misterioso. Também. Que. Só apareceu uma vez. No Crash Bash. E aí. Acabou. Então. Acho que. Talvez. Ele tenha chance. De aparecer. O Imperador Velo. Aí. É que eu acho. Um ponto. Que a gente pode comentar. Como a gente pode liberar. O quarto personagem. Nos eventos. Da Grand Prix. Eu acho que. A partir do King Chicken. Vai ter uma coisa. No modo aventura. Ou algo novo. No modo aventura. A gente. Viu lá. A parede do King Chicken. Que deu pra ver. Né. Uma galinha. Que a gente não sabe. Que é. Mas muitos conectam. Com o King Chicken. Então. Eu acho. Que a partir dele. Os quatro. O quarto personagem. Em cada evento. Vai ter algo. Conectado. Ao modo aventura. Seja uma. Corrida. Contra ele. Ou. Algo que amplie. A história. Eu não sei. Eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que vai ser apenas. Um simples desafio. É. Mas. É algo a se pensar. Eu acho que a gente pode correr. Contra o Velo. O Imperador Velo. E aí. Ia ser bem bacana. Né. Ele ser apelão. Do jeito que ele era. No Nitro Kart. E agora. Vamos para 2020. Que começaríamos. Com o sétimo Grand Prix. Que aí. Levaríamos em consideração. Aquele ano. O novo chinês. E que a personagem principal. Seria a Yaya Panda. Aí. Os outros personagens. Seriam. É. Bem difícil. De encaixar aqui. Mas eu colocaria. Como Baby Cortex. Baby Trop. E o Javali. Não sei porquê. Mas eu coloquei aqui. Tá. É. É uma divisão aqui. Que eu acho que pode encaixar melhor. Aí. A oitava Grand Prix. Eu acho que seria. Algo voltado para o Spiral. De novo. Vai ter uma segunda temporada dele. E que vai ser em fevereiro. E que os personagens serão. O Ripto. As Sofstrains. Que já foram divulgadas por Data Miners. E aí. Mais a Bianca. E aí. E a Ilora. Que muita gente está pedindo elas. No jogo. E que são personagens muito importantes. No universo do Spiral. E aí. Terminaríamos. Na nona Grand Prix. No mês de março. Com os seguintes personagens. O Tiki. O Stu. A Green Penguin. E o Visconde Devil. O porquê o Tiki e o Stu. Eles já foram revelados. É. Pelo Beta M. Que seriam jogáveis. E como são eles que apresentam. Os eventos. Do Grand Prix. É bem possível. É algo simples. De pensar que eles vão aparecer. No último evento. Então. Eu acho que isso. É bem possível. E acho bem interessante. E aí. Os outros personagens. A Green Penguin. Para quem não conhece. É uma personagem que aparece. No mangá. Do Crash. Lá do Japão. E que é a namorada do Penta Pinguim. E o Visconde Devil. É. O vilão. Do Crash Boom Bang. E que ele é um diabo da Tasmânia. É até por isso o nome. Tá. Porque. Aqui no ocidente. Foi reconhecido como só Visconde. Mas lá no Japão. Que foi. Onde eles criaram o personagem. O nome completo dele. É Visconde Devil. Devil. Por causa. Dele ser um diabo da Tasmânia. E aí. Personagens que eu acho que não vão aparecer. Se a gente levar em consideração essa lista. Rush Rawls. Que é aquela morsa lá do Crash Twin Sunnit. O Farmer Ernest. Que é aquele fazendeiro do Crash Twin Sunnit. Também que apareceu muito pouco. Por isso que eu acho que ele não vai aparecer aqui no jogo. Madame Ambelli. Mesmo tendo o retrato dela no jogo. Eu acho que ela não vai ser jogável. Evil Crash. Mesmo tendo a silhueta dele. E o adesivo dele. Eu acho que não vai aparecer com o personagem jogável. Talvez com uma skin. Mas personagem jogável. Eu acho que não. E lembrando. Contando com essa lista aqui. Lab Assistant. Que teria milhares de skins. Muita gente queria. O Victor. E o Morris. São esses personagens aí. Que eu acho que não vão aparecer. Mas aí. Tem a segunda possibilidade. Em que seria apenas considerar. Três personagens. Por evento. O mês de novembro. Seria um mês a parte. Seria diferente dos outros. E é. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quais eventos. Eu acho. Que vão ter. Vamos lá. No mês de dezembro. Seria o Fest. Sem discussões. É. O Imperador Velo. E eu ficaria entre dois personagens também. Em dezembro. Winnie Wumpa Chicks. Ou. O Javali. Mas eu prefiro. Colocar o Winnie Wumpa Chicks aqui. É. Mas aí vocês vão entender. Porque eu fiquei na dúvida. Porque mais pra frente. Vai ter um evento que. Vai ficar meio estranho. É. Isso daí. Depois eu vou falar. O sétimo GP. Vai continuar a mesma coisa. Como a Yaya Panda. O Ano Novo Chinês. E aí. Teriam os outros personagens. De jogos obscuros também. Ou de mangá. Que é a Green Penguin. E o Visconde Devil. Estariam aí em Janeiro. Em Fevereiro. Teria o mesmo tema do Spyro. Mas aí. Só ficaríamos entre a Bianca. Ou a Elora. Aí vocês escolhem aí nos comentários. O que vocês preferem. A Bianca ou a Elora. Mas aí vocês deixam nos comentários também. A sua opinião de eventos. No próximo ano. E quais personagens que poderiam aparecer em Dezembro. Tá. Mas vamos lá. Tem muita coisa. Nessa segunda possibilidade. É muita coisa. Em mês de Março. Aí que faria sentido. Eu acho que na minha opinião. Isso faz bastante sentido. Que o Baby Cortex. E o Baby Trop. Estariam na mesma GP. Do Hillahu. Tá. Aí eles vão estar todos juntos. Afinal. Eles são vilões. E aí todos. Usariam a máscara do Uka Uka. Faz muito sentido. Em abril. Em abril. Vai ter. O evento. Que digamos. Que seria o foco do Twin Sun. Que poderia ter o Evil Crash. A Madame Obele. E o Farmer Ernest. Aí seria um mês bem legal. Pra focar em personagens do Twin Sun. E o mês de Maio. Seria a continuação também. De uma das partes do Twin Sun. Que teriam o Victor e o Morris. Como. Único personagem. Tá. Já que eles são irmãos. Eu acho que seria algo inédito. Algo único. Ter dois personagens em um kart só. O Usher Oros. É. Também lá. Aquela moça. Que eu tinha falado. E o Lab Assistant. Que seria algo. Diferente. Nesse evento. É algo. Meio estranho. De se pensar. Comparado a personagens do Twin Sun. O Lab Assistant está aí. Ou até pode ser. O Morris separado. Aí poderia preencher. O local do Lab Assistant. Porque eu tenho dúvida dele aparecer. Mas eu coloquei aqui. Com uma possibilidade. E o último evento. Ficaríamos com o Tick. E o Stool. E o Hog Wild. Que é o Javali. Ou o Willy Wumpa Ticks. Entre esses dois aí. Como eu falei. Que no mês de dezembro. Poderia ser também. E aí. O que eu falei. Que terminaríamos em Junho. Eu falei em Maio. Em Maio. Poderia ser o último Grand Prix. Por causa daqueles Karts. Só que de personagens. Que eu separei. Combinaria mais em Junho. Então na minha opinião. Os eventos do Grand Prix. Vão terminar em Junho. E talvez em Julho. Lance. Uma versão para PC. E que vai ter. Todos. Todos esses conteúdos. Unidos. É. Para quem sofreu. No console. Não vai sofrer tanto. Na versão de PC. Porque vai estar tudo junto. Isso. Na minha opinião. Eu acho que. Não tem muita coisa. Que falar aqui. Mas. É. O vídeo ficou bem longo. É. Deixa eu ver. Se tem mais outra coisa. Talvez tenha. Ah sim. É. Contando com todos esses personagens. A gente tem que pensar uma coisa. Não tem. Muita coisa. Para eles adicionarem mais. Eles já gastaram. As melhores. Ferramentas que tinham. Os melhores personagens que tinham. De resto. É muita fanservice. Mais do que já tem. Porque. É muito difícil do. Tipo assim. Do Visconde aparecer. Ou da Iaia Panda. Principalmente do. Da Grooming Penguin. Isso aí. Eu acho muito difícil. De aparecer. Mas se aparecer. É um baita. De um fanservice. E que. Somando tudo isso. Todos esses personagens. Que eu falei. Na primeira possibilidade. São 60. Personagens. E na segunda. 65. Personagens. Então. Dá para ver. Não tem. Como. Esse jogo. Ter. Menos de 60. Personagens. Para os dataminers. Temos confirmação. De 53. Aí. Podemos adicionar. Pelo menos 2. Aí. Para completar. 55. Só que. Se levarmos em consideração. Os cards. Então. A gente tem que aumentar. O número de personagens. Também. Então. Aí. Daria. É. Os personagens. Que aqui. Eu contei. 60 personagens. No mínimo. No mínimo. Na minha opinião. Serão. 60. No jogo. É. Muita coisa. Galera. E se for verdade. Esse jogo. Vai ser eleito. Como. O maior. É. O jogo. Que possui. Maior. Número. De personagens. Jogáveis. Porque. Eu não conheço. Nenhum. Outro jogo. Que tenha 60 personagens. É. Muita coisa. Algo que. É. Inimaginável. É. Algo bem difícil. Porque. Além de personagens. A gente tem skins. Para trocar. É. Muita coisa. Então. Esse jogo. Mesmo vocês reclamando. Mesmo muitos reclamando. De bugs. Ou. Servidores. Né. Caindo. E que é algo ruim. Eu tenho que concordar. Mas. O jogo. Em si. Tem muitas coisas boas. E eu acho que. Ele. Destaca mais. Por essas coisas. Do que. As coisas negativas. Eu acho que. Todos concordam aqui. É. Então. É um vídeo. Que ficou bastante longo. E eu não quero caprichar. Tanto na edição. Vou deixar algumas imagens. Rolando aí. Os meus rascunhos. Então. O rumor. Que eu quis trazer aqui. É mentira. Tá. É falso. O próprio Sabe. Falou. Que não foi ele que publicou. Mas o que. O Sabe. Do Forte Andice. Não é mentira. Porque. Tem. Um fim. Tudo aí. No jogo. Vai ter um fim. Os eventos do GP. Não vão durar pra sempre. E vão acabar. É. Como a gente tá analisando aqui. Porque os personagens. O leque de personagens. Tão acabando. Não tem tanto personagem. No universo do Crash. Mais pra colocar. É. Do que eu vejo. Estão aqui. Os possíveis. Pra aparecer. Como personagens jogáveis. Estão aqui. Fora isso. Aí. A gente tá querendo viajar demais. Mas o que é possível. Eu coloquei. Aqui na lista. Mas qual é a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Porque. Isso aí. É muito importante. E. Isso aí. Vai ajudar bastante. Aí. Pra eu saber. É. O que vocês estão pensando. Como. Os. O próximo Grand Prix. Os próximos Grand Prix. Que é algo. Que vai. É. Ajudar a comunidade. A gente conhecer. Melhor. Sobre o futuro. Do Crash Team Racing. E eu não acho. Que vai lançar um jogo novo. Do Crash. Tá. No ano que vem. É algo muito apertado. Tem muito. Muito conteúdo. O ano que vem. Eu acredito ser. O ano do Spyro. Teve um jogo do Spyro. Em 2017. Não. Em 2018. 2018. É. A versão de PC. E para Nintendo Switch. Nesse ano de 2019. E aí. É bem possível. Do próximo ano. Ter um jogo novo. Do Spyro. E que muita gente. Tá ansioso. Pra ver. É. Mas era isso. Que eu queria mostrar. Pra vocês. Se vocês gostaram. Não esqueçam. De clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo. Nas redes sociais. Que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal. Ative o sininho. Pra receber todas as notificações. E sigam. As minhas redes sociais. E também. Os meus parceiros. Então é isso. Até mais. Tchau. E comenta. Fui. Tchau, tchau.